Banda Líbano, inconfundível, volume 9 Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te contar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim Por isso eu quero te pedir Pra você repetir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não posso mais continuar Como estou Eu não vejo outra forma de estrair Como tudo está Não tenho paz, não vou viver Estou desesperado, infeliz Por isso eu quero te pedir Pra você repetir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não vou deixar acontecer jamais Preciso desse amor Eu vou seguir como tudo começou Eu vou seguir como tudo começou Quero entrar na tua vida Na vida quero só de você Eu não desisto Meu amor Oh, yeah Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Oh, yeah Amor, quero recomeçar Por que estás assim? Por que você mudou? Não está mais afim Se eu te fiz sofrer Meu amor não sei Pode me dizer onde eu errei Quero viver Quero viver Preciso minha vida resolver Oh, meu amor Quero de antes Quero de antes Quero viver Quero viver Preciso minha vida resolver Oh, meu amor Oh, meu amor Quero de antes Quero de antes Quero ser feliz com você Resolver Resolver o meu amor Quero de antes Resolver o meu amor Que hoje eu tenho Estou sozinho Sem você Sem você do meu lado Mas todos são enganados Mas todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes Às vezes me pergunto Por que? Quando você volta incensada Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Pessoa não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor Dividido Moleca Sem vergonha Eu sou Portanto Amigos me aconselham que eu procure um outro amor E siga em frente E sempre tenho o que esperar Por sentir Não permito o outro Tocando em ti Renúncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada E pros meus braços Será nada Aí é só Meus dois Quando você volta Quando você volta incensada Eu vou cair Mais uma vez Vejo os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos E eu não quero mais CD's Usa o que bate forte Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Já Só quem me vê sofrer Essa vida é ligeira Quem vai chorar Quero ver na minha Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Para ele é tão ruim Olha que dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Olha que dói demais Como é que tá esse coito aí lá Olha que dói demais Olha que dói demais Vou cobrar o seu carinho Olha que dói demais Vou poder te abraçar Ou será Se vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra mim Bora roberi O amor A ver Esse tá apaixonado Não sei Não sei Se com você É liberante Amor Amor A ver Isso é como Não sei Não sei Se com você Coração Mirelli C.T.S. O Zung Bote Bote Coração Vai chorar Coração Vai chorar Tudo você fez Beito louco Fiquei tudo por você Despeguei tudo Não era pra valer Esqueci do mundo Eu só Não sou Letícia Mas agora vejo Você me enganou Me fez acreditar Nas suas Lutas de amor Só queria me ver sofrer Apare do bem Quem sabe é você Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal Joga o Brasil aí Se me diga vai 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 saber por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara Com a solidão E vem manzinha Me pedindo perdão Vai doer Mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar Você vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara Com a solidão E vem manzinha Me pedindo perdão Vai doer Chora Tchujê Eu peito louco e pedi tudo por você Acontecei que tudo era pra valer Eu esqueci do mundo Eu só Descei com você Mas agora vejo Você me enganou Me fez acreditar Nas suas Chora de amor Queria me ver sofrer Mas tá tudo bem Quem sabe é você De qual é o que eu vou te dizer Não te quero mal Só quero lembrar As grimas de você Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara Com a solidão Vai doer E vem manzinha Me pedindo perdão Vai doer Mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara Com a solidão Vai doer E vem manzinha Me pedindo perdão Vai doer Chora agora vai Chora 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 Silva Que aqui tá Resumindo Diga logo A mesma Sou do paredão Eu não acredito não Eu nunca vou imaginar Eu gostava tanto assim Você gostava Vou tomar E agora? Agora Também não Nem eu Bora Juca Tigre Sartes Bora nessa Ei o Júlio Tá aniversário Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca vou imaginar O fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava Voltou mais de mim Agora eu não sei Eu não sei Eu não sei Era verdade É verdade Essa verdade que eu primeiro Não se esquecia mais Eu devo estar escondidinho No seu coração Mas você já não ganha mais Já não me dá atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu nunca tinha a verdade Mas eu acho E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente Amar É providão de um dançador Eu curti demais Do teu calor Agora eu não sei não Eu não sei não Mas se eu souber Mas agora Olha o grato aí O grato Só mudando a letra C Catuca aí Vamos dançar Vamos dançar Tem CD, DVD e camiseta aí É tudo original Essa verdade que eu primeiro Não se esquecia mais Eu devo estar escondidinho No seu coração Você já não Agora eu não sei não Mas eu acho Que perdi E não sei mais Como encontrar Mas como é complicado A gente Amar É providão de um dançador Eu curti demais Do teu calor Agora eu não sei não Eu não sei não Obrigado Mas agora Eu não sei não Como é? Você quer? Cara Maria Você achou mais coisa Do que eu Marcelo Miquel Amor da Céu Que é o doce Amor da Lé da Céu 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 Amor da Céu Não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Tá vendo? Port bem, menininha Menininha Amor da Céu Amor da Céu Amor da Céu E a Nildes e o Jailson A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Tatiane, beijo pra você Já chega amor, pode voltar E eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por quê Entende não, bate não vem de novo Penininha, meu amor Penininha, meu amor Show, show, show Mais uma, mais uma Clique, beijo Promoção curta, clique Eu vou apelar o vídeo do meu RG Seguindo a caixa postal e troca de AP Banda de rua, casa, morro do meu Eu vou apelar o meu RG Eu vou apelar o meu RG De roupa e sapato Até a minha cimiatura Não brinquei tocado Eu não me paro na turma de mesa De turma, nem brinque de nada Eu pensei fazer uma plástica E usar a fantástica Lente de cantar Agora eu sou o outro RG Do mesmo reta Pra ele, pra ele Descutei a barca do pé Do que eu sou adorante Não trago mais a minha pele Com o mesmo reta Paguei o gosto musical E por último jornal Eu era assinante A senha do carro Tão de greve Com esse peito e levo Não vou mais tarde Olha só o resto do meu coração Fazer um trance Quando eu já cheguei Olha só o resto do meu coração Olha a liderança Vai lá na brasa Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Vai, vai, vai Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de povo É tudo que eu preciso pra me entregar Para de uma vez com essa brincadeira Deixa de bobeira, eu tô falando é sério Preciso desse amor de mar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Tô falando é sério Eu também te quero Você não tem limite, você não tem hora Briga pra brincar com os meus sentimentos Faz proposta que sempre me apavora Sabe que é a mãe, tá perdendo tempo Você me provoca e me dá no teu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de povo É tudo que eu preciso pra me entregar Para de uma vez com essa brincadeira Deixa de bobeira, eu tô falando é sério Preciso desse amor de mar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Para de uma vez com essa brincadeira Deixa de bobeira, eu tô falando é sério Preciso desse amor de mar a noite inteira Você me quer saber, eu também te quero Você não tem limite, você não tem hora Briga pra brincar com os meus sentimentos Proposta que sempre me apavora Sabe que é a mãe, tá perdendo tempo Você me provoca e me dá no teu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de povo É tudo que eu preciso Olha que para de uma vez com essa brincadeira Tô falando é sério Preciso desse amor de mar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Para de uma vez com essa brincadeira E deixa de bobeira, eu tô falando é sério Dessa amor de mar a noite inteira Eu tô falando é sério É que eu também te quero Simbora meu batera O nome da música é Bebo porque gosta de beber Aí você entra aí no que quiser, vai Eu nem lembrava mais do gosto do seu beijo Há tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto eu te desejo Pensei que o nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer A ter uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Galera que eu nem lembrava mais do gosto do seu beijo Há tempo que a gente tava separado Até porque a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto eu te desejo Pensei que o nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer A ter uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Meu patrão, Cleus, Universo, Acessórios Aproximado oficial de Stênio, CD no Safadão Fala meu patrão, Sérgio, Serum, Cuecas Meu amigo, Emmanuel, Boyzista Safariboros Paracheta Menino bom Meu amor, eu não consigo Já tentei É impossível amar Outro alguém Diz agora o que é que eu faço Pra viver sem teu abraço Amor Eu não aguento mais a solidão Sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos onde anda você Tudo de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer Quando a chuva fica aí lá do céu E uma lágrima escorrer de mim Malhar um pedaço de papel Pelo escrito nosso amor não tem fim Volta Me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta Me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Não quero outra Vem te ouvir Vem te ouvir Vem te ouvir E temas Meu amor, eu não consigo Já tentei É impossível amar Outro alguém Diz agora o que é que eu faço Pra viver sem teu abraço, amor Não aguento mais a solidão Sem você, toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos onde anda a você Quando o assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer Quando a chuva fica aí lá do céu Quando a lágrima escorrer de mim Colar o pedaço de papel Ele escreve o nosso amor, não tem fim Volta, me abraça Diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te pagoar Volta, me abraça Diz que nunca mais vai me deixar Não quero outra vez Dia 3 de abril, eu tô em João Pessoa Eu não me sinto bem Mas só quero defender do seu amor Eu não me sinto bem Mas só quero defender do seu amor Mas também tem que não vai errar Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me enganar Não quero a ver sem teu olhar Não quero a ver sem teu olhar É cheio de aprovações Sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos onde anda a você Quando o assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer Quando a chuva fica aí lá do céu E uma lágrima escorrer de mim E malhar peraço de papão Ele escreve o nosso amor Não tem fim Volta, me abraça Diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te pagoar Volta, me abraça E jura nunca mais se machucar Eu quero outro alguém em seu lugar Volta, me abraça Diz que nunca mais vai me deixar Não tem fim, não te pagoar Volta, me abraça E jura nunca mais se machucar Eu quero outro alguém em seu lugar Eu quero outro alguém em seu lugar Eu quero outro a Deus em teu olhar Eu quero outro alguém em seu lugar Em seu lugar Seis poucas, alto, peças, veículos Bora já descer Tiago Germano, outro carro Sonho acessórios Pra nascer o defeito Isso é minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Eu não use sombra, não coloque Teu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo de você mudar Que a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar Que a outra pessoa não me apaixonar Você é meu patrão Fábio, Fábio, Bocinto e Mossoró Bebeto, ministração, negão da casa Abração, meu negão Bora, meu batera Sim, bora, meu negão Bora, gera fértil Bora, gera fértil Amigos sérios Seram poetas É o espelho, sério Para quem ama Ser defeito Isso é minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Que mel não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joia Essa joia é você Eu tenho medo de você mudar É outra pessoa É outra pessoa não me apaixonar Corro de medo de você mudar É outra pessoa não me apaixonar Sim, bora Bora, vertinho Eita, gordinho Viu no cangalha? A Zé Vila deu pra trás O gang russa E quem mudou o cangalha demora Quanto na sociedade também Essa é a ciência, a mateira Essa é a ciência Dá pra botar um safadão Na sociedade do cangalha não Bora, Zé Vila Você tem algo que só Deus explica Quando mais simples Mais bonita fica Como foi ontem, sei amanhã Toda terça-feira Reunião do cangalha, viu? Eu tenho medo de você mudar É outra pessoa não me apaixonar Corro de medo de você mudar É outra pessoa não me apaixonar O disco é positivo A Filipão é o segundo Bora, Filipão É o filho que é doido Vai lá que quem mudou Garada e muda a consciência Essa é a ciência Não terá a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho Que o que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem, sei amanhã Essa é a ciência Vai Eu tenho medo de você mudar E não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu já falei que tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar Sabe, aqui é mais um que tá no meu DVD Combinado ou aprovações Escrita de Rede Grande Espírito CD Já era o CD que tinha leu de top CDs Alô meu patrão César Vamos colegas Seção da Forte Ferragens Leu os universos acessórios Vamos automóveis Academia Amiga 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 Amor, alguém verá que mereça, deixou de estar sem mim Agora vem pedindo te esqueçar, deixou de estar sem mim Amor, alguém verá que mereça, se hoje eu te liguei foi somente pra dizer Que não passe de mim, que eu tinha de esqueçar O repertório é ruim Mano, parou, passou, se fosse uma paixão Você tirou, zoou, peraí meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim pode chorar Amagamente pedindo, faço feliz e tá se achando bacana Gosto essa mulher ao rasgar dinheiro, tem gelo dentro do coração E tá se achando bacana, gosto essa mulher ao pintor saudade Tô sabendo, vai correr pro meu bordão Correu, se for e viajou pra não voltar, levou de mim Amor, você sabe, magoar, você já sabe Um dia você que riu de mim pode chorar amagamente Essa feminina tá se achando bacana, gostosa mulher ao rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração e tá se achando bacana, gostosa mulher ao pintor saudade Tô sabendo, na metadeira do papai Montiela, liberta seu espírito, vira, vela Mano, parou, passou, se fosse uma paixão Você tirou, zoou, peraí meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim pode chorar amagamente Tá se feliz e tá se achando bacana, gostosa mulher ao rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração e tá se achando bacana, gostosa mulher ao pintor saudade Eu tô sabendo, vai correr pro meu bordão Bacana, gostosa mulher ao rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração e tá se achando bacana, gostosa mulher ao pintor saudade Você falou que acha graça e tem pena de mim Não me ama que o nosso caso já chegou ao fim O telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que tá sozinha Pegue no meu braço, fala que é só Chora de emoção na hora do prazer Será que você não assume que eu sou teu homem O tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Que alguém está fugindo, tá? Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Meu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Tem minha coroa depois me estoma Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Só de brincadeira Só de brincadeira, maçorola Para você Sucesso que gostou do Brasil Joga a mão pra cima e grita Pou! Pou! Sucesso! Sábado de carnaval tem a nota Safana e Caicó Eita papai, padrão, paus, portão, meu irmão Se soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Se soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva morre e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrocel Essa é mais rua que o Brasil É um brindeu a cantar Próxima! Intentativa sem pão Igual o que? Querer viver É como querer apagar a chama de um vulcão Intentativa sem pão Tenta tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Aí Brasil! Avisa que eu cheguei! Que eu tava assim! Se soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Alô Felipe Matheus! Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Chuva morre e as palavras se apagam Minha mente gira feito um carrocel Tentando contra a saída Pra tirar você da minha vida Tentativa sem pão Tenta tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Igual querer viver sem respirar Como querer apagar a chama de um vulcão Tentativa sem pão Tenta tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Como querer apagar a chama de um vulcão Tentativa sem pão Mas acontece que meu coração não é de papel Tentando sagatinho Tentando contra a saída Pra tirar você da minha vida Tentativa sem pão Tenta tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Como querer apagar a chama de um vulcão Tentativa sem pão Tenta tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Como querer apagar a chama de um vulcão Cê só dá-se que fazer pra tirar a mão O que é nova Cadê o disco voador aqui, garotinho? Entendeu? O palco que não falta é pente Agora é disco voador Esse aqui não sobe não Pega as macarona do disco voador Arthur Catarina Infinito e grita e apaixonado Meu amigo tá sujo pra caramba, velho Transformar o arco-íris Em formar de coração pra ela E até que o jardim do é de entrar E não porque tu fores Os quadradores do mundo Descobriria seu nome Como querer apagar a chama de Mas é verdade quando falo de amor Só foi de dor Eu queria Uma estrela pra ela Pra eu buscar no céu Uma estrela Mas eu queria Se eu soubesse Pra eu buscar no céu Para o que eu penso nele A gente está trabalhando com o vulcão Se eu pegar as macarona Vou desculpar o ator Os põezinhos Eu ia ter que me fingir Que da minha apaixonada estou Fui desinformar de coração pra ela Tá em todo caso, hein? É um jardim do é de entrar E há um buquê de flores Os quadradores do mundo Eu ia ter que me fingir Eu ia ter que me fingir Que da minha apaixonada estou Mas é verdade quando falo de amor Eu ia ter que me fingir Eu ia ter que me fingir Se eu soubesse Eu ia ter que me fingir Eu ia ter que me fingir Se eu soubesse As primas de surubito aqui Eu queria voar Eu queria voar Se eu soubesse voar Eu soube na praia Mas se eu pegue as vagas Pusso no coro Vem, vamo, vamo Vem, vamo Mas eu mato muita gente Ronda e vai lá na batera Capricha Flavio na sanfona Chega a mão pra cima e grita Agora canta comigo Meu amor Eu sinto soltão É tão vazio sem você Eu sei o que fazer agora Quando lembro de nós dois Meu coração chora Onde está você? Como eu queria te encontrar uma vez mais Pra poder dizer É por eu viver Hoje pra você veja em minha boca Fico e não sai Você não foi? Você não foi? O tempo me achar Tá imenso Pra longe Eu não preciso te enxergar Você tá no preparação E vai doar teu safadão O meu amanhecer É sempre solidão É tão vazio sem você Eu sei o que fazer Quando lembro de você Quando lembro de nós dois Isso é quem me marcou Isso é quem me marcou demais Procuro te esquecer Mas desejo e a saudade Eu não preciso te encontrar Eu vou começar E muitas estrelas Eu vou começar A ver se amar No inglês Onde te encontrar Eu perco a noção Do tempo Viajando Não consigo te enxergar E meu amanhecer É sempre solidão, é tão vazio sem você Pela que eu aspeto, coração Lembro de nós dois, meu coração chora E meu amanhecer É sempre solidão, é tão vazio sem você O que vou fazer agora? Lembro de nós dois, meu coração chora Para o baqueiro emocionou Domingo Jaime Luminar Meu bato do assinador Olha que não tem um pé de ferro Na batéria metaleira do legal Se for Vamos mexer que eu não sei a morte Vai na sacera Vai, vai Grava o legal, vai, vai Vamos cantar Vai, vai, vai Acho que a milicônia é verdade Eu preciso falar do jogo Mas eu não lembro que eu não quero nada no que você quer Eu consegui Eu consegui a boa ser na fase que nós começamos Agora sim Agora sim Agora sim Toda mulher Eu não consigo fazê-la feliz E se feliz assim Toca aí, vai Você me toca mais do que ele toca Eu não consigo Eu não consigo mais do que ele toca Desculpa mas que eu estou cansado Eu não consigo mais do que ele toca 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Estou apaixonado por você Meu maior desejo é viver Você Você Marinho Você Marinho Meu coração Não é moçadinho O poragão Vem pra mim Mas diz que eu enlouqueça A minha galera do legal Vai Ô, Prado Me dê um copo dado aí, por favor É, só um, só Marinho, espira o silêncio Tá todo mundo tocando essa aqui Você É o fraca do Raio Essa rodada Eu tô nem macho Vai, vai Você Robo No mundo No mundo Eu nem sei Eu perguntei a razão Eu passo o mundo de besteira Vivo na noiteira Por essa paixão Eu solo Eu tô com teu sorriso E tudo que é preciso É com você sonhar Eu quero ramar o seu medo De brincar de vez Um cantinho do céu Quero ouvir Você, você, você virou E aí, você é maninho Com a moçadinha, o furacão Vem, 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 vem pra mim Mas diz que eu Para que não me apaixonado por você O meu pai já me vejo mais de ter Você virou minha cabeça Você é maninho Rolando a nossa filha, o furacão E os doidinhos os gratos Tá arrebentando do vendasão Bora badaneira Quando for um barato É o melhor Porrozinho do Brasil Isso é uma banda recente E a babelinha é roda madeira E aí, juntei, ganhou Com você eu roubo o mundo, por nenhum segundo eu perco a razão Eu faço um monte de besteira, vou dar uma doideira por essa parte aí Eu sou louco, eu vou ter um sorriso e tudo, tudo que eu preciso é com você sonhar Eu quero amar o seu medo, sempre que eu te vejo, cadar o Ceará, Fortaleza Eu sou apaixonado por você, você vai amar o seu medo, você, 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 você virou Eu sou apaixonado por você, o meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça, você vai de meu coração, que eu vou sair Eu vou ficar aqui, vem para mim Antes que eu Chama a matadeira, matadeira, matadeira Vai Para Espírito 6 Vem da raça Rapaziada, vamos ver Vamos dançar Eu só tô entendendo graça aqui, mas graça o quê? Graça e coquetéis Agora sim, vai, vai, vai Vai na quinta semana, sé Ô Galeguinha Se eu pedir você me dar hoje Hoje eu tô dando tudo, negão Aqui, pra mim ou pro Ceará? Aí eu tenho segredo mesmo Ah, velha Maria Estênio C10, DJ Leandro E a Fábrica de Forró É o Forró É o Forró É o Forró É o Forró Vamos dançar aqui, deixa eu dançar aqui, mano Vamos lá Tá na minha, tá seu telefone, eu tô aqui Depois vou te ligar Pra gente me ligar Foi a primeira missa, eu tive que me apaixonei Que bom que te encontrei, vai Vai na minha, me dá seu telefone, eu tô aqui Depois vou te ligar Com pra gente ligar Foi a primeira missa, eu tive que me apaixonei Bota pra fudir aí, vai Eu não entro na lágrima de homem paquerador Quando eu soubeava, foi minha mãe quem me ensinou Ligava você na minha volta, pode se mancar Já sei seu repertório Pode economizar É se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Me leva pra cama e depois vai espalhar Voltar pros teus amigos, como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vocês É se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Me leva pra cama e depois vai espalhar Voltar pros teus amigos, como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vai dizer Vai na minha, me dá seu telefone, eu tô aqui Depois vou te ligar Foi a primeira missa, eu tive que me apaixonei Que bom que te contei Eu não entro na lágrima de homem paquerador Quando eu soubeava, foi minha mãe quem me ensinou Melhor você na minha volta, pode se mancar Já sei seu repertório Pode economizar É se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Me leva pra cama e depois vai espalhar Voltar pros teus amigos, como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vai dizer que me Mas é só pra me ganhar Me leva pra cama e depois vai espalhar Voltar pros teus amigos, como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vai dizer que me Esse fazer de santo, mas é só pra me ganhar Me leva pra cama e depois vai espalhar Voltar pros teus amigos, como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vai dizer que me É se fazer de santo, mas é só pra me ganhar E depois vai espalhar Voltar pros teus amigos, como foi que aconteceu Voltando pra bolagem, vai dizer que me Vai dizer o que, galileiro? Que me É, é, é Coitado se tá ouvindo tudo Então vamos abrir um jogo aqui pro Ceará Vá na banda ré, vá na banda ré Eu não entendo a vitória de santo, não vai Tá tudo bem, vou te gravar nada aqui Vixe A metaleira do negão Vai, vai, vai Bora, bora Alô, malu, bicei, chega aí É a gurizada com a pia de um raiz, salve Alô, malu, bicei, chega aí Fica na pé de derrubo da madeira de clube Aí, daí, clube Ah, ré, marinha Vamos trabalhar, vamos trabalhar Beleza, amor, se não for perde muito Eu vou traçar pela última vez Ouça os apelos de quem anda e chora E cerveja agora não quer ser mais seis Mas comigo o final de semana é Em uma cabana preso a meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Se dá meu gosto, se aquece meu corpo Recebo o título de minha mulher Mas não possível, quase impossível Só será possível se você quiser Joro por Deus e eu rio sim Eu já vou cessar por mim E até da minha mata Eu senti muito, você pisa com calma Até sua alma Petrolina Eu senti muito, você pisa com calma Até sua alma Eu mando a ver se eu mostrando aí Quebra, quebra Eu ponho o olho do seu coração Desenheço o seu corpo sem mão E ponho a sombra no quarto trancado Que eu passo o pecado que nos leva ao céu Depois da voltada, troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa de um raiz só toda Vai dando marca, ponto no céu Quando chega e vai marcar E ainda tem surpresa, não gosta de mulher Cega, não tem mulher A da metaleira vai fuder que eu tô noci Meu ex-amor, mano, eu vou beber muito de gato Meu ex-amor, meu ex-amor, meu ex-amor, meu ex-amor O saldo da pelusa e quem canta e chora E seu beijo agora não cresce Vai, sai, vai Fazem domingo, final de semana Tenho uma cabana preso a meus abraços Até duvido que sim Depois da manhã Você ainda quer dormir todos os braços Até duvido que segunda-feira Você ainda quer dormir Pelo jardim Oh, meu meu corpo Minha mulher Não dá possível, é o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus Você Você será por mim Adernamente amada Nascer de muito Seu pisa com calma Até sua alma Fica apaixonada Nascer de muito Seu pisa com calma Até sua alma Olha, Lili, puxa aí, puxa aí Eu ponho o álcool do seu coração Deixa que eu desço o seu corpo, seu E ponho a sopa do barco, o trancado Que eu passo o pecado que nos leva ao céu Depois da rota da troca de afeto Do seu alfabeto eu vou doar Que talzinho E ainda de surpresa que eu só conto Mas quando eu marco a botão do seu corpo, o G E ainda de surpresa que eu só conto Chega, bota pra fuder, carina É rançando aí Cantinho do céu Céu no gabinçoado Só tem moleque e mulher aqui Vai Olha a fome aqui Quebra, negão 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 Ô, maravilha Sem vergonha Isso é essa rodada, meu patrão Descendo, pinturando, do rarão É moral, moral Falando de real e chorando Chegou aqui, ganchou Eu sou a rodada E bate ferro nela Bote ela Eu já tô gostando Aqui no cantinho do céu Nada que eu acho que eu tô dançando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo até no maçã E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Vida pra mim Cada menino é mais torna Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Deixa o teu ouvido na voz Olha teus olhos Tão lindas elas Se eu pegar seu abraço É no neco do rosto O baralhinho era tudo Mas tudo que eu queria Mas vamos sempre a mão Me deixa aberto O barco do maluquinho Queria poder dizer Eu te quero Eu te amo Aonde? Aonde está você? Mandeu Chame meu carro Queria poder dizer Mas eu te quero Eu te amo Aonde está você? Quando o Jair Me chama Pra fazer amor Olha a pegada do negado A brigada Roberto Moteza Vai É velho e perro da terra Bora, Júnior Poupão Deixa o teu ouvido O senhor namorado Que tá lá E nós e nós aqui Bora, velho Bora, velho Olha aqui Eu acho que eu tô gostando Muito de você Malvada Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo Passando e cada vez Me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Quem vê alguma coisa? Olha, me vê de uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Eu acho que eu tô ouvindo a voz Olha teus olhos Tão lindos aí Se eu ganhasse um abraço Uma chupada na língua Era tudo Mas tudo o que eu queria Como sempre o amor me deixa perturbado Queria poder dizer Eu te quero Eu te amo Onde está você Tá no raio Chama, chama, chama Chama, chama Pra fazer amor Olha o pecado aí E aí, linda raça Sai do que, mano Aí Depois de dois nós Cadê o doceiro, oceira Amor demais aqui Do amor de moral O nome dele é Marviguel Eu ia dizer Chame ele Ou melhor fique Netinho Matiz Vocês me pegam Despreparada Desprevenida Peraí Deixa elas entrarem No palco Que o palco é delas Paraí Vai, safadinho Vai, safadinho Vai, vai, vai Canga-te, Paulinha Vagaúcha Pra, pra, me pegar Descente, tira logo a minha roupa Ai, fico louca Me jogar na cama Me lamusa Com o pé na sua boca Fico louca, cara Eu me deram pra você Fazer o que quiser de mim E me descrava do prazer Você me tem na tua mão E faz em mim brinquedo E me enlouquece de baixar Me arrepia de deixar Vai, safadinho Vai, safadinho Vai, vai, vai Nem eu sozinho, safadinho Vai, safadinho Vai, 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 vai Não queriam, safadinho Vai, 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 nanocinho Safadinho Bora, patrinha Cadê os meus fernandes Eu me deram pra você Fazer o que quiser de mim E me descrava do prazer Você me tem na sua mão E faz em mim brinquedo E me enlouquece de baixar Vai, safadinho Vai, safadinho Vai, vai, vai Não queriam, safadinho Vai, safadinho Vai, vai, vai Não queriam, safadinho Vai, safadinho Vai, vai, vai Não queriam, safadinho Vai, safadinho Vai, vai Gêmeos de gravações Mireli Cedês, o som que bate forte Amor, porque brigamos tanto Porque tu não confias em mim Não podemos ir mais chorando Mas eu te dou um cueco, cueco sim Eu não entendo você, cueco O cueco vai entender Por que me entretas assim, cueco? Me escute, amor, vou te dizer Não tem um merco de viver A gente brija, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente puxa o time e volta Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente brija, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem Depois a cama fica tudo bem Eu vim aqui imaginando o barbiquel do paraíso E eu que perco meu sono, só pensando em um certo A gente briga, não chora, mas a gente se ama Mirelli C.T.s, o som que bate forte Depois da calma, mas a gente se ama A gente briga, não chora, mas a gente se ama É o Rogério, morado em glória Fica tua, não chora, mas a gente se ama Depois da calma, fica tua Esse é o balu do Sônia Ruiz, venha se ver, ponto bom É o Tôizinho da Sabaiana, aí o Cuiú Tem nome de Rações, forte A melhor ração será Vai, só o creche da Fortilog Che Eu já falei, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Canga-te, o rei do futebol Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Lá na nossa boca Pegadinha, amor, vamos sair Eu quero me divertir Te quero agora, deixe de tanta demora Sou bonita e dinheirado Quando te quero, sou casado Se você não me quiser, vou procurar outra Pegadinha, amor, vamos sair Eu quero me divertir Te quero agora, deixe de tanta demora Ando de carro e sou casado Se você não me quiser, vou procurar Não, não quero sair com você Tá pensando o que é ver Não admito, pare com isso Saia fora, quero compromisso Saia logo, eu não quero Ficar falado no mundo inteiro Solteirão Vamos abração pra Beata e a Elma Vamos, Primo Bezega Alô, Rafael Comigo Epa, Miguel Epa, minha amor, vamos sair Eu quero me divertir Nath e Miguel Deixe de tanta demora Deixe de tanta demora Ando de carro e sou casado Se você não me quiser Se você não me quiser, vou procurar outra mulher Will Epa, minha amor, vamos sair com você Não, não quero sair com você Não, não quero sair com você Não, não quero sair com você Ah, pensa, vê se não presta aqui Não, não admito Vai com isso, presta, não Saia Da hora e ligou Não, não quero sair com você Não, não quero sair com você Nem adianta insistir Saia logo, eu não quero Ficar falada em tabuleira Eu não quero sair com você Tô pensando o que é o que Não, não admito Vai com isso Saia fora, quero compromisso Não, não quero sair com você Nem adianta insistir Saia logo, eu não te quero Ficar falada no mundo inteiro Vai, vai! O nome dela é Pabrigão O nome dele é Cicatuaço E a gente tem que descer e abrir o negócio ali Pra poder amanhecer o dia e ser que tá feito Tem que misturar tudo Juntos e misturando Trazer tudo pra cá, arranca essas gramas Ei! O leão, hein? Ah, uh! Só quem acertou Mirelli C.T.S. O som que bate forte E já são cinco da manhã E ainda não ouvi nada Eu só tenho sorpresa Eu louco vou ficar Sonho é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Eu não viverei igual Eu não sou seu namorado Eu tô apaixonado Ele não te ama Nada pra ver no seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu me enlouqueça Resolvi me declarar Quero ser seu namorado Guardar sempre ao seu lado Esse foi o motivo Pra essa hora te ligar O que você sentiu É só a decisão Uma ilusão Em teus pensamentos Quero que faça Seu amor é meu alívio Eduardo C.T.S. Quero ser seu namorado Mas tô apaixonado Ele não te ama Nada pra ver no seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu me enlouqueça Resolvi me declarar Quero ser seu namorado Guardar sempre ao seu lado Esse foi o motivo Pra essa hora te ligar Não é o que você sentiu É só obsessão É só obsessão É só obsessão Em teus pensamentos Quero que faça Fazer coisas Assim bruxando o coração Vale sobre a raça 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 Olha sobre a raça E pessoal de ful Vai, vai, vai Galera de sobre a raça Um abraço Sem nome de Ronega Desunido do Brasil Falou do sobre a raça É bola não, mulher Dá pra buscar a raça Mais? Vai Aí eu dizia assim É pai, ela É pra gravar Mirelli e CDs O som que bate forte Eu te juro que perdi toda a razão Perdi a nação do tempo Por engano E isso na minha vida Ou de casal eterno Ou pensar que era Ou achou do convívio De amor Que vive em cela Condenada e jogada Sorinão Pensando que um dia Foi minha rainha E por tudo isso Peço não me esqueça Aprendi que a sorinão castiga Se tu não estás Mas vou ter sentido a vida Só peço teus lábios Nem molhados Toda a minha mãe Merdoa-me Eu já não sinto pena Sobre as feridas E encerrado com o meu teu amor É um sentimento A água do que escuro Ai, 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 ai Eu quero nunca mais provar Chegada Deixe-me dizer Que eu não sou de velha Eu não sou dançada Olha quando ela sai da minha boca Eu não me peço mais, quero voltar até lá É muito desço, eu não posso voltar jamais E resta de ti, oportunidade Me deixar com o suco, com as suas cruedades Nem quero o reforço, mas escolhe não Vou morar porque meu povo entrede-me ao final Perdoa-me, não, não, não Que bom prazer, mas eu não sei o que eu Perdoa-me, não, 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 não O nome dela é Flávio Jacaré Alô, 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 alô O Eric de Siana Olha a pegada do suílio, olha a gente Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu O tempo contra a fé também Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo contra a fé também Seis da manhã ainda tá bem lotagem Todo tempo contra a fé também João 2012, olha a garota Todo tempo contra a fé também Eu vou pra dançar com meu vizinho numa sala Enquanto o fone vai tocando mais remédio Eu tô dizendo que eu sou frio pra ela só E ninguém nota que eu tô limpa querendo Nossa burra vai aumentando e nunca vi coisa melhor Todo tempo contra a fé também Eu vou pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Eu vou pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Te falei que todo tempo contra a fé também Eu vou pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Alô, doutor Tiago Dantas Eu vou pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Fazer uma esqueçada Feio as que na divo Cantar na vaquejada Dormir ao som do chocalho E acordar pra passar a hora Serrante, sendo dezena Marchada, botar Itaú Da terra civilizada O candinheiro se apagou O sanfoneiro coxilou E a sanfona, clique vídeos.com.br O candinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou Isaías não vá-se embora, ou fique mais um bocadinho Se você for Yuri Guerra chora, vamos dançar mais um tiquinho Se você for Yuri Guerra chora, vamos dançar mais um tiquinho Se você for Yuri Guerra chora, vamos dançar mais um tiquinho Se você for Yuri Guerra chora, vamos dançar mais um tiquinho Que o bom dança vai dançar, de manhã é cochichado Amigo tocador, amém do frifeado Que o bom dança vai dançar, de manhã Cochicho no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom Do shot do sereno que a gente gama Que as meninas chamam, shot pra comer batom Segura aí, Alves! É pra comer batom, é pra comer batom E essa fona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E as meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Vai na safona, tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E essa fona tá chamando Bora, simulga! Eita, porrazão! Fazer as duas novas aqui com Sodeirões, bora pra Miguel! Vou dar um baixinho, vou dar um baixinho Salve de atenção! Mireli C10, o som que bate forte Piano de sombra, o que bateu rei E sem querer, eu comecei a me apaixonar Por quem? Por você! E agora pra sem jeito, vou funcionar pra lá Esse amor que invadiu meu coração Coração, por favor Estou daquele jeito, remando o peito vulgão Mas isso do fato é passageiro Você é um outro e o servente saberia o que fazer Não quer, não é fácil mesmo Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso do fato é passageiro Você é um outro e o servente saberia o que fazer Não quer, não é fácil mesmo Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, mamãe, que eu prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Que esse nosso amor combina Pra ser gostoso de te amar Quero um beijo, quero um cheiro, quero tudo Quero ver você, menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque esse dia, esse nosso amor combina Você é gostoso de te amar Quero um beijo, quero um cheiro, quero tudo Quero ver você, menina Você vai ter que me dar Mireli Zeders, o zong bate-forte Eu quero ir pro foro Eu quero ir pro forró, nem que seja de carona Pra dançar a noite inteira com a minha dona A sonha, a sonha, a sonha Agarrar com a minha dona eu digo O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu Quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, samba de domingo Ô segunda-feira, vai, vai, vai Na bagaceira, sexta, samba de domingo Puxa, se boca Cava do tabuleiro, forrozês Segura o ligueira Bora, pica, pão Vai, pega, 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 chama, tira, batida, no forró Zé do Vale e Viorei do Vale Os homens do Toca do Vale Você não tava turco E pro prefeito Mireli Cedês O som que bate forte Eu fui o reino mais Homem de malidezão Choque a carta bebecana Era minha eliminação Quando eu entrava nos outros Sentava de travessão O cito, o revólver, o spit Com muita bala e o vagão Já bebia uma cachaça Misturada com o limão Puxava o jabel pros olhos E misturava o garbom Roubava uma carta em duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a aviação Relojoaria evangelista Empurra o padrão Um parceiro outro gay Já me chamava a aviação De gravar eu virava a mesa Os meninos vão gravar amanhã Eita, fica, 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 muito apaixonado Muito puxado, né? E apaixonado Quando amanhece ao dia Não me restavam dos Chegava em casa em gozão Já dava outra explosão A mulher, menino, o sino pedindo o pão E eu não tinha pena Que maldita profissão Mirelli Cedês O som que bate forte Bom dia, minha filha Alô, neguinho Lá vai você, minha golpã Pra uma apresentação E me levando na igreja Onde reina a devoção Posto Santa Luzia Eita! Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Neguinho quer dizer que você é o cara A mocha sagrada Minha santa comunhão E naquele dia braga Tem o Deus no coração Nunca mais peguei baralho Me livrei da pedação Nunca mais peguei baralho Me livrei da pedação Pão doce Deixei a mulher que eu Espera o nome Na estrada, salva solida Ela é minha companheira Pensando nela Eu canto assim Vai pro meu balão Não pare pra nada Vamos papar o rei Cidade não tem mais pra nada Eu ouço no rádio Uma mesma canção Nos braços A mulher que ama É só melodia A minha partida A gente ouviu Ficou gravada No meu coração E o carnaval Eu toco a buzina Eu piso Com o pote Anuncio Que eu estou chegando Ela não vem pra janela Vai caminhão Vai rodando Não pare pra nada A velocidade Não tem mais pra nada Eu ouço no rádio Uma mesma canção Nos braços A mulher que ama É só melodia A minha partida A minha partida A gente ouviu No meu coração Vai caminhão Vai rodando Não tem mais pra nada Essa música vai pra Gaúcha E o Rasgabalê Também gosta dela Os braços A mulher que ama É só melodia A minha partida A gente ouviu Vou pagar a promessa De joelho Só pra esquecer você Vou passar um dia Lá na lua Eu não quero mais Vou parar pro meu coração Pra não morrer de paixão Não quero mais Esse amor Que me dá salva Chegar e sofrer Adeus E aí? Vamos chorar Maruj Vai na tristeza Fazer pirraça Não vou mais chorar Nem me lembrar Fazer pirraça Fazer pirraça Com seu coração Fazer pirraça Fazer pirraça Fazer pirraça Fazer pirraça Vou pagar a promessa De joelhos Pra esquecer você Vou passar um dia Lá em russas Eu não quero mais Eu não quero mais Te ver Vou parar pro meu coração Bater o pé Chegar de sofrer Chegar de sofrer Adeus Meu coração Eu não quero mais Eu não quero mais Nem me lembrar Mas é mais tristeza Mas é mais tristeza Mas é pirraça Mireme O som que bate forte Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração do sufoco E amor quase louco Eu chamei ela A cara do corvo Juninho A rarucinha vermelha Mas toda noite é assim Mas toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa Quem é aviãozeiro Vai lembrar dessa aqui Vai cantar comigo Bora avião Vai E aí Meu É cigano É o que? Avião Ai desce Cigano acabado E quando ele se apaixona Bate o fogo e vira lona E vira burro e pontado Ô tácio né Meu coração é cigano Danielzinho meu príncipe Acabado Seca a festa E qualquer hora ele para Chuta o pau da barraca Paulino Júnior Salão Paulino Júnior Sou garante Vai Vai Já pedi o meu coração Já pedi o meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Arrancar acampamento E a favor do vento Busca de ouro Eu nem sinto Vai cair Eu nem sinto Mas ele insiste em bater Mirelli Cedês O som que bate forte Na mesma tecla de C E ela é tudo que eu quero Mas eu prefiro morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o fogo e vira lona E vira burro e pontado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele para Chuta o pau da barraca Vamos lá Vamos lá Pado o raio escuras magos Sucesso é assim cumprir Mireli Cedês O som que bate forte Vai picando raios com ele Quando eu a vi pensei Ela é roqueira Quando me tá ali já Quando eu ouvindo o rap Disseram é poqueira Eu tava pedindo Deus que ela me queira Quando ela sorriu pra mim Viu que era verdadeira As cantagens aqui do as ouvi Que era por você É linda se garantindo o que faz É maravilhosa, ela é demais É linda se garantindo o que faz Ela é maravilhosa Feliz aniversário, irmão Quando eu a vi pensei É avião E no brilhão É Ela é coisa de louco Não é brincadeira É mulher pra toda hora Não marca bobeira Quando eu tenho em meu cabelo Agora Olha que é linda É linda se garante do que faz É maravilhosa, ela é sofreira É linda se garante do que faz Maravilhosa Vai É hip hop Funk rap Ela é maneira Sai a justa Deixa os caras Todos de bobeira Ela é barazina Paga Ela é Maravilhosa Ela é Demais É linda se garante do que faz Maravilho Cinco anos Mirelli C10, o som que bate no forte É hip hop, funk, rap, ela é Abraçamos residentes da meia Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora, não marca a bombeira Quando eu tenho ele, eu traspi na sua beira E a pessoa mais gostosa que ela é com você É linda, se garante do que faz Parabéns, ela é demais É linda, se garante do que faz É linda, é linda, é linda, é linda, é linda Se garante do que faz Ela é demais É linda, se garante do que faz Olha o Riquelme Mirelli C10, o som que bate no forte Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Por quê? Ai, me deu a história, me diz qualquer coisa Para comigo Gosto de ouvir da voz Olha teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço Ao menos um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais, quem mais queria Mas como você tá mordendo Lá no palco raio, isso aqui é meu irmão Queria poder dizer Que quero te chamar Meu amor Meu amor Por quê? Ai, papai Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Ai, me deu a história, me diz qualquer coisa Fala comigo Gosto de ouvir da voz E olha teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço Se eu ganhasse um abraço E era tudo Tudo que eu mais queria Mas como você Marqueiros Queria amiga nas praias Te quero, te amo Vindo Aonde está você? Quando eu te chamo Iria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você? Quando eu te chamo Eu Tio, não tem o sapato O meu coração O som que bate forte É o LIDCD gravando tudo Meu amigo Elvis Dá perfil sério Está aí com a gente Estrutura os metais E desenhos de corrosão Só para lembrar Mirelli ZD O som que bate forte Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Tá animando esse evento De dançar Dançar no sol Tá rebolando Preparar Cadê o velhinho, hein? Toda a galera se reúne no salão Tá animando seu jeito de dançar Dançando solta Rebolando sem parar E eu de longe olhando Do jeito dela A nossa vida vai marcar Tá retorno A time dele não deixa eu encostar Será que eu Faço o quê? Pra repetir Tá tentando a paticinha Pra me Chama, chama Serra, não? Paticinha Se a galera perceber Se ela der, eu bora em você Chama a paticinha pra dançar Chama a paticinha pra dançar E que a mina da batera vai pra lá Paticinha Chama a ver se a galera Vem Capaz Pera o que é o ato, hein? Mirelli CTS O som que bate forte Fala play Toda a galera se reúne no salão Tá animando seu jeito de dançar Dora Maria Pimenta Fala avião Toda a galera se reúne no salão Tá animando seu jeito de dançar E eu de longe olhando Do jeito dela Bob Transão Quem é Bob Transão E Léo Carretel Abração Será meu Deus que eu gostei Bora, Bob Transão Para que chama a paticinha pra dançar Chama, chama Vem com a vinha Vem balançar Paticinha Onde se a galera perceber Vai Se ela der, eu bora em você Chama a paticinha pra dançar Chama, chama Olha o Vick Alves vai balar Paticinha Onde se a galera perceber Saulo cabeçando E adiante o salão É aviões da Grupa 20 aviões Watch Power A 3 e 7 tons O que você tá fazendo isso comigo Estou a ponto de enlouquecer Nada que eu passo tá certo contigo Sou tu demais Acho que eu vou beber Eu só queria pelo menos uma chance Uma maneira de poder dizer Só um pouquinho já era o bastante Sempre que desce Só pra falar de amor Escuta aí, mulher Independente do que aconteça Você me vou te querer mais Só tenho medo que desapareça E nunca mais eu tenha paz Meu coração é sincero Te amo, te quero jamais Esqueça não Não vai encontrar alguém Como eu Por favor, vote isso Sua cabeça Meu coração é sincero Te amo, te quero jamais Esqueça Não vai encontrar alguém Como eu Por favor, vote isso Bora, Riquel Bora, Vina, nós não Semos um pro outro Você só tem que acreditar Se te ficar junto Só as coisas boas vão ficar Nós somos um pro outro Você só tem que acreditar Na sério, sou a sonorização profissional Pra mim, pra mim Não, 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 não Nós somos um pro outro Você só tem que acreditar Se te ficar junto Só o uricuri tem gosto Não é bom demais Mas Bora, Guga, meu quartão Sai daí, macho Pra mim, é que depois Se te ficar junto Só as coisas boas vão ficar Meu amigo Guga Leme tudo Ui, dois Agora a zoada é maior É avião China, CD Adalto, CD Adalto, CD Olha o avião aí Vai E quer o menino da batera E toma o shot Toma o shot Tudo normal Aqui é só o avião É Eu Errei com a tua Trevidei totalmente em você A gente vai se apaixonar Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer É verdade ou é mentira? Porque Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda E incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Sem saber Sem saber Sem saber Sem saber Olha que eu devia ter notado Que você me olhou Mas eu ia me chando apaixonado Fica bonito E o coração desesperado Carente de amor Nada pude te dizer Como você soube fazer Me pegou De jeito Bem direitinho Eu comecei a gostar Em Campina Grande chega Fala, Ricardo E o avião escutou Eu vou lutar Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa, quem seja à toa E melhor do que você Eu vou lutar Pra me tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa, quem seja à toa E melhor do que você Que eu não me faz só sofrer Eu tô na Falaíba Olha que eu devia ter votado Naquele dia que você me olhou Tinha resolvido tudo, olha Mas meu coração despreparado Abandonado, carente, jogado, sem amor Nada pude dizer Não você soube me fazer assim Me pegou De jeito, de jeito, bem direitinho Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me pegou Eu vou lutar Na minha mente Mas leva tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa quem seja tua E melhor do que você Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Mas leva tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Não vou a que esteja à toa E melhor do que você Que não me passa a sofrer Menino Menino Um sozinho é bom Imagino dois Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Essa mulher vai me enlouquecer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Mas eu não vou mais chorar Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Amor Vou te deixar Mas não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Não vai Vai doer Em mim Sempre que Sempre que E o que Todos os momentos que eu tive Com você Com você Em Campina Grande Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que Sei que Não vai ser fácil pra mim te esquecer Não vai ficar chorando com você Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Assim vou enlouquecer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Chega a balança Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Você vai me enlouquecer Mais um momento pra entrar pra história Puxa o fora Puxa o fora E dói maldana Amor Vou te deixar Mas não vou chorar Vai Vai Doer Em mim Elite CTS Sempre que mulher não faz isso Não é um cantor bem fácil Nossa Senhora Todos os momentos que eu tive com você Eu tô no pé e doido Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Te esquecer Mas fica chorando com você Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Mas eu não vou Valeu, João Romero Aí, vai me comer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Chora Sou pra até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu gostei da coreografia Eu, errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Bombal, isso aqui vai ser feliz e nunca vai sofrer Estaremos lá em Bombal, por quê? Para beber, Alexandre, por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda e doida E incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber, sem saber Você tá bem fácil também Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração Eu, errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Bombal, isso aqui vai ser feliz e nunca vai sofrer Estaremos lá em Bombal, por quê? Para beber, Alexandre, por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda e doida E incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada e doida Insiste na paixão errada até se arrepender Eu vou te dizer Eu vou te dizer, mas você soube fazer Não é possível Não é possível que eu não encontre outra pessoa Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Boa que esteja à toa Boa que esteja à toa E melhor do que você Como é que é? Como é que é? Que não me faça Valeu, valeu, valeu! De 1 a 10 você é 11 Obrigado, meu irmão! Obrigado de coração Isso aqui é dos barros que eu postando no Brasil É isso aí E a Alexandre vai me ajudar aqui Já tô mais velho Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer Por quê? Perdi as contas quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas perto aí é demais Mais já Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira isso Aperto Eu abri mão de tanta coisa por você Só te querer mais não deu Valeu E mesmo assim se alguém me perguntar vou dizer que valeu Valeu Eu te abraça Tente fez amor eu sempre vou lembrar Isso é guardado tudo no meu pensamento Valeu Do medo que me deu eu achei tudo massa Camisa nova levando o meu pensamento E resolveu brincar contra o sentimento O Lá sustenido maior Dá um Lá sustenido maior aí pra mim Eita Olha a nota que me pede Um Lá sustenido maior Isso aqui há dez anos e saia desse aqui Maior Vai Vamos lá Oh mulher Oh mulher você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que salta o cheiro Banha desse vaqueiro Você só me faz o bem Me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que Sem você não sou ninguém Oh menino Só presta assim Oh mulher você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Não tem És a flor que salta o cheiro Banha desse vaqueiro Você só me faz o bem Vai Mosquinha E meu coração é tão teu Já tem um brinqueiro Sem você eu sou ninguém Botei um abraço e recebi meu cheiro Minha lindas Querida má Mas valeu te conhecer Que eu sinto você Tem amor Tem papá E quando você me arrasa Sorrindo e se enrola As coisas lindas Que faz Olhar no quarto do banheiro Tem palhaço é confinante Tem perfil lindo e mais Mas eu vou falar Com seus pais Que eu te amo demais E eu não quero nem saber E se eles não concordar Vou contar mais de casal O que é pra você Eu sou vaqueiro apaixonado É estar sem prazer Te amar constantemente E por mim você é minha traia Não é linda e mais Esse romance da gente E você é minha paixão Vem amor 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 Puxa minha body Puxa minha body Puxa minha body Os bactos Puxa minha body Eu tenho amor Promão Vem amor Vem amor Vem amor Tchau Puxa minha body Vou contar mais óbito Foi Ouldour Cheio Você não tem churrinha, meu amor E nesse vaqueiro você só me faz o bem E meu coração é só teu Já descobri que se eu, sem você não sou ninguém Eu vou falar pros seus pais Que eu tinha doendo E eu não quero nem saber Se eu não estou concordando Foi contrário sem casar Vou regar você Mas nem que se eu cair pra dar Só pra lhe ver meus maçã Tenho medo de morrer Orgulhado, mais humilhado E todos se me rolando Tu mais ama nem da ser Meu raqueiro, você tá com a nossa Visto, maqueiro, apaixonado Eu sou maqueiro, apaixonado Quero ser sem braço e latinha Pois é, eu sou mesmo Tudo em você é minha, vai Amor, a mim, me faz o seu gostar E você é minha jovem, amor E vai ser feliz pra ver Alexandre, vai a minha E vamos ser feliz E vamos ser feliz pra sempre Eu tô acendendo Vai descendo, garoto Vai trabalhando, garoto Vamos puxar aqui pra cantar comigo aqui Essa aí eu não sabia a letra Eu esqueci, vai cantar comigo agora aqui Eu esqueci, vai cantar comigo aqui Eu esqueci, vai cantar comigo aqui Eu esqueci, vai cantar comigo aqui